Olá, muito boa noite pra você que está nos assistindo, você escolhe está começando. Bom gente, amanhã é dia 2 de outubro, dia das eleições municipais. Nesta data os eleitores vão escolher através do voto em seus municípios um prefeito, um vice e vereadores que vão compor as câmaras municipais. O voto deve ser valorizado e ocorrer de forma consciente. Amanhã mais de 5 mil prefeitos e outros 57 mil vereadores serão eleitos em todos os municípios do Brasil. Portanto, o nosso assunto de hoje é sobre as eleições 2016 e nós trouxemos aqui nos estúdios do SBT Interior o chefe do cartório eleitoral aqui de Arassatuba, Marcelo Lopes Penido. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo pronto? Tudo certo? Todas as zonas já estão lacradas e prontas para a distribuição do sábado e a eleição do domingo. Bom, nós temos hoje um programa diferente. Nós fomos às ruas, então as perguntas desse primeiro bloco serão todas feitas para os nossos telespectadores. Vamos lá? Tá ok. Vamos começar, vamos à primeira pergunta. Eu não sou aqui da cidade. Como eu faço para justificar meu voto? Como que faz para justificar o voto, Marcelo? Isso, as pessoas que estão fora do seu domicílio eleitoral devem procurar as escolas que receberão justificativa, que serão oito escolas, terão o endereço dessas escolas, tanto no cartório eleitoral, como em todas as outras escolas que recebem votos. E preenchem o requerimento e se justificam no dia da eleição. Não pode justificar após o dia da eleição. Tem que ser no domingo? No domingo. Vamos à segunda pergunta. Se eu não puder votar no domingo, o que eu tenho que fazer? Isso, seria a mesma situação. Se ele estiver fora do seu domicílio, ele tem que fazer o requerimento da justificativa e justificar numa escola autorizada. Caso contrário, uma outra possibilidade seria, de repente, se ele está adoentado e não pode, de forma alguma, comparecer na sessão de votação dele. Ele terá 60 dias para justificar esse voto após o dia da eleição. Se nem uma coisa nem outra, após cerca de uns 20 dias, ele teria que pagar uma multa eleitoral de R$ 3,50. Vamos à terceira pergunta para o Marcelo. Eu queria saber se no dia da eleição pode levar uma colinha do candidato, que a gente tem ideia de votar nele. É, porque os números são enormes para vereadores, né? São, exatamente. Isso aí é uma necessidade. Todas as pessoas devem levar para não se esquecerem. São cinco números para vereador e dois dígitos para prefeito. De qualquer forma, se a pessoa não levar a colinha dela, todas as escolas, os corredores terão relações com todos os candidatos que irão concorrer naquela eleição. Marcelo, antes da pergunta, deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre celular. Tem muita gente que é louca para fazer selfie na frente da urna eletrônica. Pode? Não, é totalmente proibido qualquer utilização de qualquer equipamento eletrônico no lado da urna. Tanto que o mesário está autorizado a reter esse equipamento na mesa para que a pessoa vá lá e faça o seu voto. Está até prisão, não é isso? Isso. Pode ser considerada uma propaganda ali também, né? Uma confirmação de uma possível boca de urna. Loucura. Vamos a mais uma. Eu tenho 73 anos. Até que idade eu posso votar? Isso. As pessoas são obrigadas a votar no Brasil entre a idade de 18 e 70 anos. Então, a partir dos 70 anos, a pessoa não precisa mais votar. E quem tem de 16 a 18 anos também não é obrigado a votar. Maravilha. Mais uma. Eu gostaria de saber o que é boca de urna. A boca de urna é um crime que acontece no dia da eleição. Então, qualquer pessoa que se manifeste ou distribua algum santinho ou algum tipo de propaganda no dia da eleição, né? Aglomeração de pessoas uniformizadas. Qualquer tipo de propaganda que ocorra no dia é considerada boca de urna e cabe prisão. E nós tivemos umas mudanças das últimas eleições para essa. E a gente estava aqui conversando. Nós estávamos aqui conversando, para você que está aí do outro lado aqui, antes de conversarmos o programa, e o Marcelo estava me explicando que aquele monte de santinho jogado na frente das escolas no dia da eleição, aquilo é crime agora. Isso. Já está na resolução determinada que espalhar santinhos em volta dos locais de votação, existe um artigo próprio que considera crime e ainda sujeita a multa ainda. Vamos a mais uma pergunta. O que eu poderia fazer se eu visse alguma irregularidade por parte dos candidatos na hora da eleição? Isso. Em volta de todas as escolas terão um policial militar e uma equipe de segurança que estará circulando pelas ruas. Então, qualquer verificação de irregularidade pode ser acionada a esse policial ou ligar no cartório, fora as equipes do cartório eleitoral, juízes e promotores que estarão circulando pela cidade também. Ou o próprio telefone 90 também pode ser acionado. Vamos a mais uma pergunta. Esse ano vai ser minha primeira eleição e eu queria saber qual o documento é necessário para levar no dia. Boa pergunta. Eu, por exemplo, não estou conseguindo achar o meu título de eleitor. E agora? Isso. A segunda via não é mais autorizada a ser emitida, foi até os 10 dias antes da eleição, mas a pessoa deve levar obrigatoriamente um documento de identificação com foto. E se tiver o título, também o título. Caso contrário, ele pode levar só esse documento para ser identificado na hora do voto. Porque tem a listagem, né? Isso, nós temos assim, as pessoas que sabem onde estão as suas sessões, eles podem ir diretamente na escola, não muda de escola as sessões, ou podem ligar no 148, telefone do tribunal, podem consultar pelo site também do tribunal, que é o tre-sp.jus.br, ou ir até o cartório mesmo e consultar a sessão se tiver dúvidas. Vamos repetir o site, que é importante. O site é o www.tre-sp.jus.br, ou pelo telefone 148 também. Aí ela fica, tira a dúvida qual o lugar que eu vou votar e tudo mais. Ah, outra pergunta que eu queria saber de você. Foi feito um cadastro biométrico nesse ano. Ele vai ser obrigatório ainda esse ano ou não? Não, não. Nós começamos o cadastro a partir de agosto do ano passado, né? Só chegamos ao número de pessoas de 7 mil eleitores cadastrados biometricamente. O objetivo do tribunal é que será obrigatório a partir de 2018. Então, a partir do dia 7 de novembro, nós começamos de novo a colher os dados biométricos. Inclusive, a agenda já está autorizada, já está disponível para quem quiser agendar e marcar um dia e uma hora para fazer a biometria. E nós estamos falando aqui com o Marcelo. Marcelo, e essas regras valem também para todos os municípios do Brasil, né? Exatamente. Todos os municípios seguem o mesmo sistema que está na resolução pelo TSE. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, depois a gente vai voltar e nós vamos ter mais dúvidas, temos mais uma matéria. É rapidinho, não sai daí não. O Você Escolhe está de volta e as eleições municipais vão determinar o futuro de cada cidade para os próximos quatro anos. Por isso, a gente ressalta a importância do voto consciente, principalmente saber a função dos que vão nos representar. A Jéssica Tábuas foi saber da população se elas sabem o que faz o prefeito e o que faz o vereador. Preste bem atenção como a população está sabendo como que é o governo de um vereador e também de um prefeito. Olha só. Amanhã é dia de eleições municipais e eu estou aqui nas ruas de Aracatuba para saber se as pessoas sabem qual a função do vereador e do prefeito. Vamos conferir então. Bom, eu estou aqui com uma das eleitoras aqui da cidade, que é a dona Olinda. Dona Olinda, a senhora sabe qual a diferença aí da função do vereador e do prefeito? O vereador tem que olhar as coisas erradas que saem na prefeitura e agir, porque não adianta também ele só ver o erro e não agir, não fazer nada. E o prefeito tem que cuidar mais da pobreza da cidade. O prefeito, ele executa as leis e os vereadores fazem as leis. Eu não sei não, porque eu não me envolvo muito com essas coisas de política aí. O vereador tem que cuidar das coisas do bairro e o prefeito tem que cuidar da cidade em geral. O vereador, ele deveria estar mais nos bairros, nas escolas, procurando saber o que está precisando. O prefeito é mais para buscar verba, verba para poder trazer, para poder fazer beneficiar a cidade, né? Aí o prefeito, ele tem muita coisa para ele fazer na cidade, né? E o vereador acho que ajuda, não é isso? Ah, os vereador tem que ver os projetos, né? E o prefeito, sei lá, tem que atender a população. O vereador, eu acho que ele tem que andar nos bairros para ver o que precisa, passar para o prefeito e o prefeito agir. Para mim, acho que é tudo igual. É tudo igual, Marcelo? É, na verdade, cada um com o seu poder, né? É verdade. Um faz parte do poder legislativo, outro do executivo. E aí as pessoas precisam se informar, meninos, meninas, pessoal, vocês precisam se informar mais. O prefeito e o vereador são peças importantes para o crescimento da nossa cidade. Então a gente, além de ficar nessa briga toda, né? De voto em um, voto em outro, precisa ter um pouco mais de consciência da função dessas duas importantes personagens do nosso dia a dia. Quais são as diferenças entre voto nulo e voto em branco? Isso. Hoje, na verdade, o voto nulo e o branco, os dois anulam o voto, né? Antigamente, se tinha essa ideia de que o voto branco iria para alguma legenda, iria para alguém e era considerado como voto válido. Hoje, na verdade, já de alguns anos para cá, o voto branco é nulo. Ambos são nulos, não vão para ninguém e não são considerados votos válidos. Bom, como que funciona a apuração dos votos? Porque antigamente eu ficava no ginásio de esporte, contando cédula por cédula. Hoje, como funciona? Isso. Após o encerramento das eleições às 17 horas do domingo, essas urnas e os equipamentos, inclusive o pendrive que guarda o resultado de cada sessão eleitoral, vai para o cartório eleitoral e nós transmitimos esse pendrive num programa específico de uma máquina para São Paulo e de São Paulo para o TSE. Esse sistema vai apurando e somando, totalizando os votos. Bom, acho que já foi feita essa pergunta no primeiro bloco, mas é bom da gente reforçar quem é e quem não é obrigado a votar amanhã. Isso. Todas as pessoas que estão na faixa etária de 18 a 70 anos são obrigadas a votar. De 16 a 18 ou acima de 70, não precisam votar, não são obrigados. Votam se quiserem. Nós temos algumas cidades aqui na nossa região que nós podemos ter até segundo turno. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Isso. Cada eleição é independente uma da outra. Então, cada pessoa que não votou no primeiro turno é obrigada a votar no segundo turno normalmente. Inclusive, quem for de um município que tenha mais de 200 mil eleitores que acontecem no segundo turno, a Aracatuba também terá as mesmas oito escolas de justificativa no segundo turno também para receber essas pessoas. Até que horas que a pessoa pode votar na sua sessão eleitoral? Isso. A sessão vai funcionar das oito às dezessete horas. Às dezessete horas, na verdade, encerra a eleição. Se ela estiver dentro da escola, ela vota. Se ela estiver fora dos portões, ela vai ter que pagar a multa posteriormente. Que hora que começa a apuração dos votos, Marcelo? A apuração do voto começa no primeiro momento que chegar a primeira urna no cartório. Já se começa a transmitir os dados até a última sessão. Vamos falar de novo. Precisa levar o título de eleitor no dia das eleições? Isso. Obrigatoriamente tem que se levar a um documento de identificação com foto e o título para auxiliar tanto o mesário a identificar o eleitor como o próprio eleitor a achar a sua sessão eleitoral. Agora vamos falar de redes sociais. Vamos ver como é que o pessoal está. Em relação a redes sociais, tem algum período que eu posso postar ou então eu preciso retirar alguma postagem de política no dia da eleição? Na verdade, as propagandas eleitorais em geral se encerram às 22 horas do sábado. Outras propagandas também se encerram na sexta-feira. Então as propagandas nas redes sociais, elas acompanham o sábado também até às 22 horas. Então a partir das 22 horas não pode mais fazer campanha para nenhum candidato. Nenhum tipo de candidato. Bom, qual que é a punição para quem for pego fazendo boca de urna? Existe a prisão. A pessoa vai ser conduzida à delegacia e vai ser presa ali naquele momento, momentaneamente, e vai ser processada por um crime eleitoral de boca de urna. Qualquer coisa errada em alguma sessão, alguma urna, qual que é o número que a pessoa pode ligar para fazer a denúncia ou a pessoa está lá mesmo e ela pode fazer alguma reclamação? Como que é feito isso? Isso. Qualquer problema que aconteça na urna, na verdade, é acionado pelas próprias diretoras de escolas com seus funcionários que estão lá fazendo um apoio logístico, acionará o cartório eleitoral e uma equipe de técnicos irá até o local e vai tentar resolver o problema da urna lá da melhor forma possível. Bom, agora a gente, nós vamos aqui relembrar algumas regras que foram colocadas ao longo dos anos para tornar aí o dia da votação um pouquinho mais organizada. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela? Olha só, amanhã é proibido fazer boca de urna, tá? Como o Marcelo acabou de falar, olha a multa, R$ 15.961,50. Um pouquinho salgada, né? Tem mais, tem mais regrinhas aqui. Distribuir santinhos. É totalmente proibido a distribuição de santinhos. Fazer comício também é proibido nesse dia 2 de outubro. Vamos lá, tem mais uma? Fazer comícios. A gente já disse aqui, usar alto-falantes, carros de som. Se a pessoa tiver com o carro de som alto lá, também dá punição, né Marcelo? Isso, qualquer manifestação política, tanto da pessoa como de um carro, ou aglomeração de pessoas que façam alguma campanha, é boca de urna, é crime. Por outro lado, o eleitor pode se manifestar individualmente e silenciosamente. Ele pode usar camisetas de candidatos do partido, broches, bandeiras e até adesivos. Isso não consiste em crime, né Marcelo? Não, não. O eleitor pode usar o que ele quiser, desde que seja silenciosamente. Por exemplo, antes que ele abrir e se manifestar verbalmente pra alguém, aí ele comete o crime. Bom, esse é o nosso Você Escolhe, né? Durante essa temporada do Você Escolhe, nós estivemos aqui pra que você tivesse consciência de tudo aquilo que é importante no nosso dia a dia. A nossa roleta foi usada pra esse determinado momento, que são as eleições de amanhã, dia 2 de outubro. Então você tenha consciência e, com certeza, tente mudar aí a sua cidade, o seu bairro, usando, exercendo o seu poder, que é o voto, né? Pense bem, tenha bastante consciência disso. Dá um recado aí pros nossos telespectadores pra amanhã terem uma tranquilidade e ficarem na torcida aí do seu predileto, né? Exatamente. Eu peço que os eleitores escolham bem os seus candidatos e exerçam esse momento agora da eleição pra poder ou manter os que estão trabalhando, né? Ou então renovar, né? Porque a única forma de nós exigirmos as coisas do nosso dia a dia, que nossos impostos sejam realmente direcionados pro que é importante para todos nós, é realmente pelos representantes que nós escolhemos lá no poder. Então uma vez que nós escolhemos pessoas competentes, a cidade cresce, desenvolve e todos saímos ganhando. Certeza, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença. O Você Escolhe está acabando. Se você quiser assistir de novo o nosso programa, perdeu alguma parte, vai lá no nosso portal www.sbtinterior.com, tá certo? A gente se fala, uma ótima eleição pra você, um ótimo final de semana e continue aqui na programação do SBT Interior. Tchau!